Sidney, vou ser sincero pra você, muito sincero que eu penso do exército ucraniano hoje, hoje é o segundo melhor exército da Europa, é o exército da Ucrânia hoje é o segundo melhor exército da Europa, não tenho a menor dúvida disso hoje a Ucrânia tem o segundo melhor exército da Europa o melhor é o russo tá qualquer exército que entrasse em combate com a Ucrânia hoje tenderia a perder, só que qual é a minha opinião, a Ucrânia não tem condição de recuperar a Crimea, gente eles não vão ter força pelo contrário, vai favorecer o russo, se o ucraniano fizer uma ofensiva na Crimea, eles vão favorecer o russo, porque bem ou mal diz uma coisa é no Donbass, no Donetsk do Luhansk, que os ucranianos estavam se batendo em posições defensivas muito bem estabelecidas tá, com fortificações, limpeza de campo de tiro, defesa em profundidade, tudo que vocês podem pensar, eles fizeram é uma defesa muito boa se eles forem atacar na Crimea e vão partir pra campo aberto, eu tenho minhas dúvidas, gente eles vão facilitar o trabalho, é queimar a reserva, é queimar a reserva na minha opinião, eu posso tá errado ué, ô César, por que favorecer o russo? porque eles vão sair pra campo aberto você vai fazer um ataque contra um inimigo que tem superioridade de fogos tem aviação, tem mísseis, tem tudo que você pode pensar, eu acho uma bobagem muito grande eu acho uma bobagem muito grande agora né é, e tem uma coisa, gente, que a gente aprende no corpo de fuzileiros navais que é muito sábia, né é, que é muito sábia que é é chama-se reforçar em sucesso o que que é reforçar em sucesso? reforçar em sucesso é o seguinte você tá fazendo um ataque que tá dando errado você já viu que esse ataque não vai pra frente você começa a enfiar a tropa ali, cara é reforçar em sucesso eu acho que o ucraniano entrar pra isso é reforçar em sucesso agora paciência, né, meu camarada? se eles não fizessem erros como é que eu, que sou analista militar ia ganhar a vida? eu preciso ganhar a vida, né então vamos comentar os erros durante décadas o Raimard, vixe vão conseguir levantar um levante interno da Rússia, vixe amanhã amanhã o Putin cai amanhã o Raimard derruba vocês vão ver nas manchetes Raimard derruba Putin é exatamente os caras tão cavando a trincheira essa coisa, gente agora, o pessoal acredita nessas vorotas aí, né que o Raimard vai resolver e o Míssel maravilhoso e bababá e a cabra o maluco de Kiv e não sei o que o caolho de Kiev tem lá o skatista de Kiev tem tudo essas merda todas isso pra mim não é análise militar, tá, gente isso é perda de tempo, né pega trouxa vai nessa que é tudo maquinaria vai, vai nessa, Cadauço vai nessa eu nunca vi maquinaria passei anos cavando a trincheira nunca apareceu a maquinaria pra mim nunca vão nessa entrem nessa não, comandante a guerra hoje em dia a gente não tem contato com o inimigo vão, entrem nessa entrem nessa olha, gente ó, Vitor Farinasso tem muitos amigos no PCO que te respeitam muito ah, eu fico feliz, cara o pessoal eu acho o partido autêntico eu gosto muito deles admiro muito o PCO não só comunista mas admiro o PCO pra caralho é, o olha, gente vou dizer uma coisa com vocês vou falar um negócio com vocês todas as ilusões de vocês com relação à vida militar acabam no primeiro reconhecimento de Val que você fizer três horas da manhã numa noite de inverno todas as suas ilusões morrem ali você deixa de ver o teu romantismo vai morrer ali você vai dizer pra mim um dia meu romantismo morreu às três horas da manhã numa noite de inverno quando eu estava com água até o pescoço água gelada até o pescoço aí o meu romantismo morreu ali eu vi que não tinha drone não tinha satélite não tinha míssil maravilhoso não tinha merda nenhuma dessas daí é, eles vão os próximos bolsões são esses daí Kromatorsk e Slaviansk é isso é, ô William esse daí o maquinário é o braço eu falei